Acabei de sair da sessão aqui do Top Gun e galera do canal, sério, isso aqui antes de começar a edição. Quem viu e quem for ver esse filme, veja que tá valendo a pena demais. Depois eu vou fazer review aqui, então... Me preparem. Bom dia, boa tarde, boa noite povo. Aqui é seu piloto falando e hoje estamos aqui com a review sem spoilers de Top Gun Maverick. A sequência do tão aguardado filme dos anos 80, Top Gun, ou bem conhecido aqui no Brasil como Top Gun Ases Indomáveis. Eu acabei de sair da sessão aqui, tô conseguindo ficar fazendo um tempinho livre aqui que eu tô. E vamos comentar aqui logo avisando que essa review vão ser em duas partes. Hoje vou estar lançando a review sem spoilers e na estreia do filme a review com spoilers. Provavelmente a versão com spoilers vai ser um pouco maior, porque é muito difícil falar sobre esse filme sem entregar coisa. Vai ficar muito curto esse vídeo. E muito tempo eu falar a trama meio que já entrega spoiler e eu que negócio de mano, não quero falar. E também ainda o filme não estrou pra valer, não é todo mundo que viu. E também eu não quero ser fonte de spoiler pro povo espalhar por aí. Por mais que claro, review é uma boa, mas review nesse sentido negativo não é um negócio que eu ia sentir muito legal. Mas bem, vamos lá, sem mais de longa, só vamos começar aqui logo dizendo que, cara, o filme tá muito bom, viu. Se você é fã de aviação ou é fã do primeiro filme, vá ver esse segundo. Eu vim em Salimax, foi algo muito que valeu a pena ver. Eu vou até comentar aqui que muito obrigado ao pessoal da Paramount por ter me chamado. Por mais que eu tenha sido chamado pelo Sidalmanac, eu tô fazendo a review aqui também pro canal. Muito obrigado por terem me chamado. E voltando, meu, se você é fã de combates aéreos, se é fã do Tom Cruise, é fã do primeiro filme, meu, vale a pena ver. O filme tá fantástico, as cenas de combate aéreos estão lindas. Tem as cenas, o humor, a história, ela é simples, mas tá muito legal, é gostosa de acompanhar. É, tem mais ou menos a mesma pegada do primeiro filme, mas aqui é negócio, ele não tenta ser um copypasta, um Ctrl-C, Ctrl-V, uma cópia do primeiro filme. Ele consegue ser um filme novo, com os atores antigos. E logo até comentando também, o tema principal do filme é bastante. A gente tem sobre a briga do antigo e do moderno, quem jogou esse Combat 7 já vai entender as novas tecnologias contra as tecnologias anteriores, a briga entre drone, o que é melhor, um drone ou um piloto humano? Um drone porque ele vai te obedecer, ele vai seguir tudo às cegas, ou um humano que vai conseguir poder improvisar nas piores situações, vai te desobedecer, e outras coisas. Além de seguir o tema também sobre confiança. Sim, o confiança entre os pilotos, confiança no Tom Cruise e com o Maverick pra ensinar uma nova geração. Esse tipo de coisa é muito mostrada nesse filme, desde o início, mais ou menos, até a metade. A história do filme, em resumão, é praticamente, o Maverick, 30 anos depois que se passaram desde o último Top Gun e dos eventos dos MiG-28, ele meio que se tornou um dos melhores pilotos lá da própria marinha. Só que ele continua ainda no posto de capitão, ele não conseguiu ser promovido, etc. Então ele foi chamado de novo pra Top Gun, dessa vez pra ser o instrutor de uma nova geração. Existe um motivo, sim, por que fizeram uma nova geração e por que o Maverick foi chamado. Eu não vou estar comentando isso aqui, eu vou estar comentando lá no vídeo com spoilers, que vai sair no dia da estreia. Mas eu acho interessante, dos novos pilotos, eles não tentaram ser exatamente uma cópia. Como eu falei, o filme não é simplesmente um vamos pegar o filme antigo e fazer pra uma nova geração, não. É realmente um filme que tem uma história nova, ela consegue se sustentar por ela mesma. E cada piloto tem sua própria personalidade. Existem mais pilotos, sim. Cada um deles, todo mundo lá, na verdade, pilota o F-18. Só o F-18 do Maverick, que ele tem uma pintura diferente. Enquanto eles pilotam a pintura básica mesmo, aquela meio prata, o do Maverick é aquela que a gente viu nas fotos, que tem aquele detalhe azul na parte da fuselagem. E se eles sentem boa parte, ou se não, todo o filme é construído no pessoal da Top Gun, do Maverick tentando ensinar a galera da nova geração. E as cenas de combate, de treino, como foi dito, foram gravadas na vida real. Elas são muito boas. Você vê no IMAX, realmente você sente aquele negócio pra quem já foi em um show aéreo, num domingo aéreo da vida, por exemplo, em outro show aéreo. Dá realmente aquela sensação de que você tá vendo o negócio ao vivo. Isso que eu achei muito bacana. E agora, falando até sobre esse negócio do fanservice, de tentar ser o filme antigo, mas numa roubagem nova. Simplesmente, meu, como eu falei, não tem. O interessante do filme é que ele conseguiu ter cenas de fanservice, mas é aquele negócio do tipo, você viu o filme antigo, você vai parar e olhar, olha, é aquela cena, olha, é uma referência a tal coisa, ah, sei lá o quê. Mas se você nunca viu e é a tua primeira vez vendo Top Gun Maverick, ou tendo contato com a franquia Top Gun, você vai olhar a cena e vai ficar legal, beleza. Gostei, entendi, achei a cena bacana, continue. O humor, eu achei ele bem na dose certa. Tem cenas que vocês vão rir pra caramba, eu lembro que eu rio, eu não vou comentar quais, também eu vou comentar isso no vídeo com spoilers, mas vocês vão rir pra caramba de algumas cenas. E a outra sobre os combates aéreos também, que essa provavelmente a parceria deve estar mais se perguntando. Tem cena em CG? Sim, tem cena em CG. E muitas das cenas em CG é bem na cara mesmo que é CG. Não é aquela CG horrível, você nota toda zoada, etc. Mas você percebe que os caras estão usando CG, não só porque você vai prestar atenção na velha, ou vai perceber que tá alguma coisa de errado. Mas às vezes muito por algumas manobras que eles vão executar. Ou até mesmo nas cenas de combate aéreo, quando é uma coisa muito arriscada mesmo. Quando é as cenas mesmo só de manobra aqui a colar, legal, beleza. Você simplesmente vai ficar tipo, você vai perceber que realmente é um negócio gravado ali e tal. Mas quando são as cenas um pouquinho mais arriscadas, às vezes dá pra perceber. Inclusive dá pra perceber isso muito bem no próprio Dark Star, que aparece no filme. Que o Dark Star, isso foi até revelado um pouco antes da estreia do filme, ele foi feito pela Skunk Works. só que daí eles fizeram uma versão real dele, só que ela não voa, é simplesmente uma maquete gigante, um avião escalão por um. E eles usaram o meu brêmio gravar em volta, algumas coisas assim. Em algumas partes você nota que eles usaram CGI pra fazer as manobras do Dark Star. E dos outros caças também, dos F-18, tem hora que você percebe que eles usam CGI. As cenas também dentro do cockpit são muito boas, dá pra perceber que realmente os caras foram lá dentro gravar dentro das aeronaves, não é um negócio, vamos botar um efeito especial aqui e pronto. E também aí vem a maior pergunta, cara, Nelo, eu nunca vi o Top Gun Maverick, essa é a primeira vez que eu ouvi falar da franquia Top Gun, e eu vou querer dar uma assistida. Eu preciso assistir o anterior? Sinceramente, ele é o seguinte, vale a pena sim você ver o anterior antes, mas também depois, por quê? O filme, se você for um cara que viu o primeiro filme, pode ser em qualquer período, viu na Netflix, viu no cinema, etc. O foco do filme totalmente é nesse treino, no pessoal treinando, nas cenas de comédia, ele se vê do dia a dia, entre outros tipos de coisa. Você nunca viu o Top Gun na vida e tá parando aqui de paraquedas? Você também vai se divertir do mesmo jeito. Coisas muito importantes do primeiro filme, eles vão colocar no segundo e tentar dar uma explicação. Não vai ser explicação completa, mas tipo, aconteceu, sei lá, vão falar alguma coisa, aconteceu assim, assim, assim. Aí mostra a cena lá, uns 5 segundos do filme, volta para a história, eles não vão ficar enrolando. Que tá valendo muito a pena. Se você conseguir ver ele no cinema, olha, tá muito bom. Vale muito a pena ver, mas não é um negócio. Se você ainda tá com, não quer arriscar sair por conta de pandemia, covid, essas coisas, fica em casa, fica na boa, espera sair em algum canto, DVD, Blu-ray, etc. E assista. Mas se você tiver chance de ver no cinema, vá. Esse filme, sinceramente, logo avisando, não tem spoilers tão gritantes, assim, coisas muito, ó meu Deus. Vocês vão entender depois. sobre os atores, meu, foi divertido ver a galera das antigas, o Tom Cruise, por exemplo, ele quase não mudou nada da época do primeiro filme pra agora, ele ainda tá com quase o mesmo rosto, só que, claro, um pouco mais velho também. Os atores novos são bem bacanas de se acompanhar. E bem, é por isso aqui que eu ia comentar por agora. Agora, quinta-feira, dia 26, que é a estreia do Top Gun Mavic, eu vou tá upando aqui uma review com spoilers, pra falar sobre o filme. Por enquanto, fiquem com essa daqui, que eu não dou spoiler de nada. E vou ficando por aqui. Se você já viu o filme aí, que teve a Premiere alguns dias atrás, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Comentários com spoilers, eu vou estar deletando, se eu pegar algum. E vamos tentar discutir numa boa. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!